Com certeza você deve ter visto a tentativa das feministas de transformar o dia da mulher no dia da feminista. Isso porque dentro da cabeça delas, elas acham exatamente assim. Ser mulher e não ser feminista é uma contradição social. Então, se a mulher é corajosa, determinada, luta pelos seus direitos, ela é feminista. Então, por exemplo, Margaret Thatcher, Marie Curie, Marie Tereza de Cabotá, elas eram feministas? Lógico que não. Não, pelo contrário, a própria Margaret Thatcher era uma ferrinha contra o feminismo. Melhor ainda, Martin Luther King, um homem que lutou contra o racismo, não só pelos homens, mas também pelas mulheres. O que ele era? Machista? Feminista? Não, um homem que teve atitude para mudar a situação da sociedade em que ele vivia. Então o feminismo quer pegar virtudes humanas e transferir isso para um movimento. Mas, Nicolas, o machismo não é o contrário de feminismo. Mas aí, quando você é contra uma feminista, você é automaticamente o quê? Machista. Então não me venha com esse papo. Um movimento que pega crucifixo e enfia no ânus para poder falar o tanto que eles odeiam o cristianismo, que deixa o cabelo do sovaco crescer, essa aí pintou até de verde, para poder ser contra o padrão de beleza da sociedade. Elas, seus filhos, por exemplo, para a marcha das vadias, e escreve neles, eu sou puta. E essa aí, ela usou o próprio sangue menstrual para poder regar as plantas. Mas, Nicolas, isso daí é o feminismo radical. Toda feminista defende o aborto. Você quer uma ideia mais radical do que defender a morte de uma criança no ventre? Então, para mim, toda feminista é radical. Enquanto as feministas, nesse dia 8 de março, estavam lá colocando filtro, falando do assubir, do pedreiro, contra a cultura do estupro, A ativista Jada Fraser, co-líder do movimento Britain First, foi condenada a 36 semanas de prisão. E por quê? Colocar outros filhos no ânus? Cuspir em padres? Não. Ela foi condenada por distribuir panfletos em Londres a respeito de uma gangue de estrupadores muçulmanos. E você viu alguma feminista lutar ou colocar filtro para essa mulher? Porque ela é cristã e nacionalista. Até, eu acho que não. Isso, sem falar dos muçulmanos que morrem apedrejados porque cometeu um autotério. Com meninas de 12, 13 anos que são obrigadas a casar com homens velhos. Em países muçulmanos, que as mulheres não podem nem dirigir. Havia alguma feminista se revoltar com isso? Não. Porque elas têm uma indignação seletiva. Elas se indignam com o assubir, mas não elas se indignam, por exemplo, com toda a indústria da música que coloca a mulher como um mero objeto sexual. Então, feminista, para de ficar tão preocupado com a sobrancelha da Frida Caro e valer respeito um pouco das origens do feminismo. Você já ouviu falar de Margaret Sangue, Clara Zetkin ou Andrea Dworkin? Claro que não. Porque se você estudasse, você não seria feminista. E fica aí só uma dica de leitura. Hildegarda divide musicista, professora, uma das intelectuais mais importantes do mundo medieval. E você aí falando que foi por causa do feminismo que as mulheres conseguiram conquistar tudo o que tem hoje e hoje pode usar uma minissai. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e deixe aí nos comentários. Eu não sou feminista porque o comentário que tiver mais curtidas vai ganhar essa blusa aqui. Beleza? Valeu!